Vamos lá, vou fazer um vídeo aqui de uma doença comum, que eu tenho muito vídeo do canal falando sobre meningioma. É um dos vídeos mais vistos, né? Por ser uma doença comum, são dos tumores cerebrais e destaca o meningioma, que é um dos tumores cerebrais mais comuns que a gente encontra, muitos deles pequenos, benignos, né? Tem um vídeo aqui já falando disso, né? Achados incidentais do meningioma, mas eu vou fazer especificamente da localização mais comum, que é da convexidade. Eu tenho vídeo já de meningioma parasagital, e de outros até mais raros, mas de convexidade eu não fiz tanto vídeo. Mas só pra você entender o que acontece. Um dos locais mais comuns da gente ter o meningioma é encostado aqui na calota craniana superficialmente. Então, o meningioma de convexidade, do ponto de vista neurocirúrgico, ele é um dos mais simples de ser abordado. O grande problema dele é quando ele tá perto de algum vaso importante, mas principalmente próximo da área motora, que acaba sendo o local que a gente encontra, né? Mas, no meningioma de convexidade, igual os outros meningiomas que eu tenho vídeo aqui falando, né? Quando precisa fazer algum tipo de tratamento, a cirurgia acaba sendo a primeira escolha. No caso dele, por ser superficial, já dá uma facilitada, porque você abriu a pele, abriu o osso, já tá lá o meningioma. Quando você tem, que eu tenho um vídeo aqui falando de parasagital e de outras localizações, às vezes é um pouquinho mais difícil o acesso, né? Os riscos quanto a isso. No de convexidade, ele é um pouquinho mais simples. Lembrando que tem a exceção, às vezes, do meningioma na área motora, porque às vezes você começa a ressecar a lesão e começa a dar alteração motora e aí a gente, a depender da conversa que a gente tem com o paciente, da idade, de uma série de fatores, se é possível ressecar completo ou não, às vezes você faz uma ressecção parcial por causa disso. Ou faz uma ressecção mais agressiva, mas o paciente pode ser que ele desenvolva déficit parcial nessa recuperação. Muitos desses recuperam. Então, o importante pra você entender do meningioma de convexidade que difere dos outros é entender isso, que é uma região superficial, primeira indicação geralmente é cirurgia, vão ter exceções, situações e também, obviamente, o paciente vai participar dessa decisão, que são pacientes que vão pra radicirurgia, né? Às vezes o lesãozinho é pequeno, a gente acompanha, quando precisa tratar geralmente cirurgia, situação específica, idade, conversa com o paciente e tal, alguns desses vão pra radicirurgia, tá bom? O que vai chamar a atenção mais desse meningioma de convexidade, principalmente, às vezes, na área motora, é que às vezes eles estão bem em placa, então, às vezes, na ressecção, no pós-operatório, tem um risco um pouquinho maior de edema, principalmente quando já tem na imagem pré-opio edema, porque você tem que manipular pra retirar aquela lesão. E aqui no canal também a gente tem alguns vídeos falando sobre, e até cirurgia de meningioma de convexidade, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado.